É, há um consenso, há os controvérsios, há umas teorias que dentro da academia são chamadas de teorias terraplanistas, de que Jesus não teria existido. Mas se apoiam em alguma evidência? Se apoiam, mas são argumentos, até uma brincadeira, um bullying com esses caras, que são argumentos falaciosos. Então assim, é quase que um fato que Jesus existiu. Agora, o que poderia ter de fato da existência de Jesus? Que existiu esse homem chamado Jesus, que viveu na região de Nazaré, que esteve diante de Ponço Pilatos em algum momento da vida dele, e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. O que passar disso, dessas informações, aí já é um campo teológico e campo de fé. Então há um consenso, mas as informações são muito reduzidas. Olha, eu vou dizer o seguinte, esse lance da existência de Jesus, e até com um certo detalhamento, é muito maior do que o pessoal imagina. Ah, é? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma cristandade que se desenvolve no ambiente europeu. Aí chega no contexto europeu, surge todo aquele lance mais iluminista, especialmente a partir de um cara chamado Raimaros, Raimaros, é que o pessoal começou a dizer, não, esse lance de Jesus é uma criação religiosa. Os caras falavam, não, existe um possível Jesus histórico e um negócio que é o Cristo da fé, que o pessoal resolveu acreditar com o coração. Mas o que acontece? Essa galera levantou essas ideias com dois sentimentos no coração. Uma, era profundamente anti-judaico, para dizer mais direto, anti-semita. Em segundo lugar, não tinha arqueologia. A arqueologia surgiu ontem, mas só começa no século XIX. Então os caras, falando literalmente, estavam viajando na maionese, ou talvez no ketchup com mostarda, né? E aí... Viajando com uma coisa da época. Exatamente, não tem. Então o que aconteceu? Quando a coisa caminhou, o pessoal não só tem essa citação do Flávio José, que quando você pensa em precisão detalhista, tudo bem, você pode dizer, essa coisa talvez sofreu algum, mas assim, está constatando que existia um indivíduo chamado Jesus. Você tem um cara que era totalmente anti-cristão, chamado Luciano de Samota, ele menciona Jesus. Você tem citação que só pode fazer sentido com a pessoa de Jesus na Mishnah, hebraica, sim, judaica, entre os judeus. Você tem a citação da carta de Plínio a Trajano, no início do segundo século. Então você tem referências. E aí a questão fundamental, por que a galera chegou e falou, não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim, olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no terceiro e quarto século. Isso era legal o cara viajar, porque não tinha aquele elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barrata completa. Edito de Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. Imperador Cláudio em Roma, assim, tem um problema ali em Roma com os judeus, eles não sabem exatamente que problema é esse, só sabem que estão acontecendo uma briga entre judeus, os romanos estão olhando aquilo e falando, os judeus estão causando uma confusão aqui. Por causa de um? Por causa de um determinado Cristo. Crestos. Crestos, é, que a leitura é muito parecida. Crestos, o que é Crestos? É Crestos. É uma maneira, é, é. Houve uma briga entre os judeus por causa de um fã de Crestos, quem será? E aí o Cláudio, que era imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. Mas esse Edito de Cláudio é registrado por Suetônio, né? Então... Então o que acontece? Se a gente tem esse corpo de, vamos dizer, evidências textuais, a gente chama de... Quando a gente fala em arqueologia, a gente tem documento não textual e documento textual. Tá, mas tem um lance, é o seguinte. O preconceito do pessoal diz, ah, os documentos do Novo Testamento são posteriores e criação muito distante. Entendi. Quando se falava isso, não tinha nada concreto. Século XIX. Tchau, tchau. Tchau, tchau.